Esta receita natural é a melhor forma de limpar os pulmões naturalmente. É assim se livrar de qualquer toxina que o esteja a prejudicar, como principalmente a nicotina e o alcatel. Se é fumador e quer deixar esse vício, ou se já foi fumador e já deixou o vício, esta receita natural é o ideal para si, para poder limpar completamente os pulmões. No entanto, se já deixou de fumar e pensa que isto não será útil, engana-se. O pulmão dos fumadores fica danificado por muitos anos, mesmo depois de terem largado o vício. Por isso, acreditamos que esta receita que trouxemos é essencial. Vamos aos ingredientes. 400 gramas de cebola, 2 colheres de chá de alçafrão da terra, o mesmo que o cúrcuma, 3 centímetros de raiz de gengibre, 1 litro de água, 400 gramas de açúcar mascavo, ou mel. Modo de preparação. Ferva a água com açúcar ou mel, como preferir. Caso escolha o mel, só coloque no final da preparação. Em seguida, acrescente as cebolas picadas e a raiz de gengibre ralada. Quando a mistura ferver novamente, coloque 2 colheres de chá de alçafrão em pó e deixe no fogo mais baixo. Quando ferver, vai observar que ela vai reduzir pela metade. Então, deve desligar o fogo, coar o remédio e transferir a bebida para uma jarra ou frasco de vidro. Quando a refercer completamente, coloque no frigorífico. É aconselhável tomar o remédio duas vezes por dia de manhã, ainda em gengibre, e após o jantar ou lanche da noite. Basta tomar 2 colheres de sopa de cada vez. Agora conheça os benefícios de cada ingrediente. O gengibre elimina o acúmulo de muco. A cúrcuma tem propriedades antibacterianas, antivirais e antissépticas. Além disso, purifica o sangue, impedindo qualquer inflamação. E a cebola tem propriedades anticancerígenas, sendo ótima para combater problemas respiratórios. Se gostou desse vídeo, dê um like e deixe seu comentário abaixo.